A nossa leitura e reflexão de hoje é o Salmo 131. Como tem apenas três versos, eu vou ler aqui o Salmo. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amigo e amiga, a nossa esperança e confiança estão plenamente em Deus. Podemos desfrutar de tranquilidade e paz se confiarmos nele agora e para sempre. Por isso, aprenda a sossegar, assim como a criança pequena confia em seus pais. Que Deus abençoe você.